A CIDADE NO BRASIL Isso não é justo. Ora, ora, Ed. A vida nem sempre é justa. Imagine só atirar em alguém agora. Eu serei preso. Ei! Olha só, a prova que faltava no caso Kellner. Meu Deus, ele era inocente. Foi electrocutado ano passado, Frank. É? Bom, de que adianta, né? Para que servem esses elogios e condecorações agora? Olha, Frank, acontece que... Esta não é a sua mesa. Frank! Jane! Te procurei em toda parte. O que faz aqui? Tentando armar mais alguma mando do namorado? Tentei te ligar ontem à noite. Eu fui até a sua casa. Onde você esteve? Saí para andar. A noite inteira. Frank, você tem que me ouvir. Tenho informações importantes. Por favor, acredite. Vincent e eu não ouvi nada entre nós. Ele gosta de rapazes alemãs. E você? Eu gosto de policiais. É melhor ficarem na sua, tá? O que foi que ouviu? O que ouviu após o banquete. Você tinha toda a razão, Frank. Vincent planeja fazer alguém matar a rainha. Onde? No jogo de beisebol. A rainha estará lá hoje à tarde a convite dele e eu vou estar lá com eles. Está nos dizendo que Vincent Ludwig vai balear a rainha diante de 60 mil pessoas? Não, ele disse que seria um jogador. Seria durante o jogo principal. O que deve começar em 20 minutos. Então eu vou pra lá agora mesmo. Ah, eu vou com você. Não, é melhor você ficar com tudo. E assim não irá despertar suspeitas. Certo, atenção. Vamos lá, pessoal. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Eu já meti vocês em muitos problemas. Eu não quero que se arrisquem por mim. Eu vou sozinho, rapazes. Não, se isto ajudar a reintegrá-lo à polícia, Frank, vamos todos dar cobertura a você.